Vamos às informações, meu querido e minha querida. Eu não tinha reparado uma coisa. A ministra Carmen Lúcia, que assumiu ali a presidência do TSE, fez um discurso muito importante, eu mostrei para vocês, em que ela passou o seu recado duro contra os fascistas, a extrema-direita e a mentira que é propagada nas redes sociais. Interessante que ela não convidou o ex-presidente da República Bolsonaro, porque é de praxe, geralmente convida o presidente atual e o ex-presidente, e ela não convidou. E, para essa decisão, ela informou e perguntou os outros ministros, no caso, os outros seis ministros, uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral é composto de sete ministros. E eles concordaram, disseram, é, não, você não quer convidar, não convide. A gente concorda. E o que eu acho disso? Eu acho é pouco. Convidar Bolsonaro, eu também não convidaria. Bolsonaro, meu querido, tentou um golpe de Estado. Bolsonaro atacou, principalmente, o Tribunal Superior Eleitoral. Os três maiores presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, que foram maiores, exatamente porque tiveram protagonismo diante dos ataques de Bolsonaro, foi Edson Paquim, que era presidente do TSE, assim que Bolsonaro tomou posse. Depois veio Luiz Barroso, presidente do TSE. Depois veio Alexandre Moraes, no rodízio, de dois em dois anos, que é o BN, que eu já te expliquei. E esses três aqui foram xingados por Bolsonaro, cada um durante o seu mandato. E Bolsonaro atacou, de forma direta, o Tribunal Superior Eleitoral, o sistema eleitoral e a própria democracia, convidar para quê? E pior do que isso, Bolsonaro continua com o seu golpismo, embrenhado, dentre os seus asseclas, ali, calcado na extrema-direita, nas redes sociais. E dentro desse ambiente, parabéns à ministra Carmen Lúcia por não ter convidado. Golpista é persona não grata. Dentro, especialmente, da justiça eleitoral. E, diante desse contexto, eu tenho que falar sobre a articulação que está havendo no Congresso Nacional para uma anistia de Bolsonaro. O que está ocorrendo? Os aliados de Bolsonaro, deputados e senadores, bolsonaristas, junto com o Valdemar Costa Neto, estão ali tentando negociar. Estão negociando. Estão fazendo do Congresso Nacional um balcão de negociata, para ver se conseguem aprovar uma anistia para Bolsonaro e para todos os condenados, presos e julgados ali pelo dia 8 de janeiro. Você vê o tanto que Bolsonaro é golpista, né? Se Bolsonaro estivesse certo, que ele nunca tramou, nunca fez reunião golpista, e a Polícia Federal não tem, não tivesse, como tem, gravações de reuniões golpistas, de complô, de todo um planejamento golpista, Bolsonaro não estava preocupado com isso. Tanto que é golpista, que está articulando para conseguir uma anistia, para não ir para a cadeia pela tentativa de golpe. Pois bem, Valdemar Costa Neto, junto com os aliados, estão tentando barganhar. É o seguinte, o candidato, o candidato a presidente da Câmara de Deputados Federais, ou o candidato, o senador, o candidato a presidente do Senado Federal. O negócio é o seguinte, a bancada do PL, na Câmara de Deputados Federais, essa é a negociada. Na Câmara de Deputados Federais, tem 95 deputados federais. É a maior bancada. A gente te apoia para você ganhar as eleições como presidente da Câmara de Deputados Federais, se você nos apoiar na aprovação, no ano que vem, de um projeto para anistiar Bolsonaro. E aí? Vamos fazer esse acordo? A gente te apoia e vota em você, porque eleição interna, para presidente que vai ocorrer, presidente do Senado, presidente da Câmara de Deputados, que vai ocorrer em fevereiro do ano que vem, e você, em troca, nos apoia. E essa negociada está ocorrendo na Câmara de Deputados Federais e no Senado. No Senado, o PL é a segunda maior bancada de senadores, e eles estão ganhando esse apoio. Aí a gente tem que abrir um parênteses, grande. Mas não teve fraude? E o Código Fonte? Não teve fraude nas eleições, nas urnas? Como assim? Se teve fraude, tem que caçar os 95 mandatos de deputado federal, hein? A maior bancada eleita foi bolsonarista do PL, teve fraude e o Código Fonte? Esses cretilos, os mesmos que foram eleitos pelas urnas eletrônicas, eram os mesmos que perguntavam, e o Código Fonte? E o Código Fonte? E as fraudes? Na mesma coisa no Senado, a segunda maior bancada é do PL. Então, esses senadores tinham que ser tudo caçados, já tinha fraude? Perceba a hipocrisia, a canalice e a sujeira desses deputados, desses senadores. Só tem fraude porque Lula ganhou. Eu ganhei, eu fui eleito, ó. Não teve fraude, não. É muito cinismo. Então, eles estão articulando isso. Vai ganhando esse apoio, fazendo essa negociada. Nós vamos votar em você, para presidente da Câmara de Deputados Federais, ou, no caso, no Senado, para presidente do Senado, se você nos apoiar nesse acordo de anistia para Bolsonaro. E a ideia deles é o quê? Articular agora o acordo, fevereiro do ano que vem, votar e eleger o presidente do Senado e o presidente da Câmara que eles querem, para, em seguida, em 2025, fazer um projeto de anistia para Bolsonaro e todo mundo. Aí, diante desse contexto, em 2026, quem vai ser o presidente do TSE em 2026? A cadeira vai girar. Hoje, saiu Alexandre de Moraes, entrou Carminúcia. Daqui a dois anos, 2026, entra o próximo. O próximo é Nunes Marques. Nunes Marques é bolsonarista, vai ser o presidente do TSE. O vice vai ser quem? Vai ser André Mendonça, presidente do TSE. Aí, eles vão aprovar essa lei, essa normativa, que vai passar pelo crivo do TSE, tendo como presidente e vice-presidente esses dois. Aí, a armação que eles querem é o quê? O TSE vai confirmar a decisão do Congresso Nacional e Bolsonaro estará anistiado e poderá, então, participar do pleito eleitoral em 2026. Essa é o planejamento e a estratégia adotada e propagada nas redes sociais. Pelo deputado, senadores, pelo vice de Bolsonaro, Braga Neto, que diz também que vai concorrer às eleições, e Bolsonaro também, crente que vai concorrer às eleições, e que Silas Malapá, inclusive, criou o entreveiro com o Tarcísio, porque crê também que Bolsonaro vai participar das eleições, ser o candidato a presidente em 2026, e não Tarcísio. E, segundo Silas, Tarcísio parece que quer que Bolsonaro continue inelegível. É essa a trama colocada. E é essa a história deles. Vamos contar a história de verdade agora? Você conta ou eu conto? Eu conto. A história de verdade que vai acontecer é a que eu vou te falar aqui. Eles podem articular para tentar uma anistia? Podem. Isso é a democracia. A democracia você tem liberdade. Essa é a liberdade que você tem de negociar, de conversar, de tentar, de fazer. Se vai acontecer ou não, é outra história. Pois bem, suponhamos, suponhamos que eles aprovem uma lei, ou até mesmo uma proposta de emenda à Constituição, instituindo a anistia para todo mundo. É inconstitucional. É inconstitucional. E, sendo inconstitucional, Paulo Gonê, o procurador-geral da República, vai ser o primeiro a pegar esse documento e entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Supremo Tribunal Federal pega a PEC, a emenda à Constituição ou a lei, analisa e diz é inconstitucional, é nula desde a sua origem e mantém tudo que está colocado. Primeira situação. Essa é a realidade jurídica. Outra realidade jurídica que pode acontecer conforme a estratégia que eles usarem. Suponhamos que eles façam um instrumento normativo, não sei, um decreto legislativo, alguma coisa, e que eles peguem esse documento e passem diretamente, pode ser até o projeto de lei, e passem diretamente pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ué, André, mas como assim? A justiça eleitoral é a única justiça consultiva que tem a competência e a atribuição consultiva. O que é isso, André? É a única justiça em que você pode peticionar e tirar uma dúvida com o juiz ou com o ministro. Sabia disso? Você pega e faz a dúvida e protocola e pede uma resposta. É a única. Se você fizer isso no juiz da vara, você vai levar uma varada. Se você fizer isso num tribunal de justiça, você vai levar, mas você nem aceita o protocolo, vai ser indeferido. Por quê? Juiz nenhum vai dar consulta para você. Vai responder se isso é certo, se isso é errado. Não. Não existe isso. Só na justiça eleitoral que existe isso. Eles podem fazer o seguinte, correr, fazer um projeto de lei, aprovar um decreto legislativo, enfim, correr e pegar e levar para o TSE. Para que Nunes Marques e André Mendonça falem, não, muito bonito. Não, está certo, tal. Embora eu duvide que isso aconteça e que eles vão fazer isso. Que Nunes Marques fará isso e que André Mendonça fará isso. Por quê, Andréia? Porque essa é a ideia deles. Por quê você acha, mesmo que Nunes Marques sendo bolsonarista e André Mendonça sendo bolsonarista e untando na presidência do TSE, untando na vice-presidência, não fariam isso. Porque eles sabem que não é da alçada deles mais. O TSE julgou, já em duas ações, Bolsonaro inelegível. Primeira ação, em relação à reunião dos embaixadores, e segunda ação, em relação ao 7 de setembro, que Bolsonaro fez um showmício, um comício. Nessas duas, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Bolsonaro é inelegível. Ponto. Ponto. E os advogados de Bolsonaro entraram com recurso direto no Supremo Tribunal Federal. Acabou. Tribunal Superior Eleitoral não tem que dar mais pitaco nenhum nessa situação de inelegibilidade de Bolsonaro. nenhum, qualquer situação que venha a indagar ou tentar mudar essa situação, agora é só no Supremo Tribunal Federal. Logo, caso eles façam isso, que estão dizendo que vão fazer, que vão mandar para o TSE, para Nunes Marques e André Mendonça aprovar, André Mendonça e Nunes Marques, mesmo sendo bolsonaristas, mesmo doidos para dizer certinho, vocês estão certos, não farão isso. Vão pegar isso, encaminhar para o Supremo ou dizer para os advogados, indeferido, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Enviar para o Supremo Tribunal Federal. Só que, até isso acontecer, em 2025, depois que a lei, se for aprovada, ocorrer, já ocorreu uma outra situação agora no Supremo Tribunal Federal. Primeira situação que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. O primeiro recurso que Bolsonaro entrou para tentar derrubar a sua inelegibilidade, o Supremo Tribunal Federal não aceitou o recurso. Inclusive, Paulo Gonê, o procurador-geral da República, se manifestou e ele disse, primeiro, o Supremo Tribunal Federal nem tem que aceitar esse recurso. Não é cabível esse recurso. Por quê? Não tinha margem nenhuma para análise em sede de recurso extraordinário. Análise em tese de matéria constitucional, que é o caso de cabimento do recurso extraordinário. Eles trouxeram questões de fato. O Supremo Tribunal Federal, em âmbito de recurso extraordinário, não analisa fatos, só analisa teses de direito constitucional. E os advogados de Bolsonaro não conseguiram fazer o pré-questionamento. Lá no início, o advogado já tem que colocar essa situação constitucional lá na origem da ação, para lá na frente conseguir entrar com recurso extraordinário. Eles não fizeram isso. Então, o primeiro recurso caiu. Com isso, vai ter o quê, Andréia? O trânsito se julgado da ação. O que é isso, Andréia? Sem recurso. Imutável. Não muda. Mas, eu não estou satisfeita com isso. E eu sei que os bolsonaristas vão trabalhar com isso, dizendo que é perseguição, porque Alexandre Moraes, que foi o relator e decidiu toda essa situação. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Existe uma outra ação. A ação em que os advogados de Bolsonaro entraram com recurso para tentar derrubar a ineligibilidade. Esse recurso, eu vou dizer para vocês, ele será levado para o único órgão que pode derrubar a ineligibilidade de Bolsonaro. Esse recurso será levado para o plenário do Supremo Tribunal Federal. que, reitero, é o único que pode derrubar a ineligibilidade de Bolsonaro. Pode ser que seja levado para uma das turmas, a primeira ou a segunda turma, que também será analisado por cinco ministros e é considerada também válida. Mas se eu fosse presidente do Supremo Tribunal Federal, Deus não dá asa cobra, mas enfim, se eu fosse presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, eu ia colocar essa matéria direto no plenário. Para que, Andréa? Para acabar de vez com essas narrativas de que Bolsonaro ficará elegível e participará do pleito eleitoral em 2026. eu colocaria no plenário para os onze ministros decidirem e acabar de vez com qualquer outra situação. Porque decidido pelo plenário acabou. Acabou. Ou até mesmo pelas turmas, pode ser que ele decida por uma das turmas, também acabou. Não tem mais recurso. Se tiver recurso de embargo de declaração, que eu já falei para vocês, que não tem esse condão de mudar o mérito da decisão. Embargo de declaração só é cabível se a decisão for omissa em alguma parte, for contraditória, obscura, e os advogados e a parte querem entender alguma partezinha da decisão e entra com o embargo de declaração, não obstante seja também um recurso muito usado para protelar a decisão final. Não obstante, dê o embargo, entendeu que é protelatório, dê o segundo, entendeu que é protelatório, acabou. Não se aceita mais nenhum embargo de declaração. Então, acredito que isso será analisado e deverá ser analisado ou por uma das turmas ou, de preferência, pelo plenário para acabar de vez com essa situação. Resumo da obra. O único órgão que pode desconstituir e derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro não é o Congresso Nacional. se o Congresso Nacional fizer isso por meio de lei ou por meio de emenda à Constituição, PGR vai entrar com a ação direta de inconstitucionalidade e vai cair. Porque o único órgão que pode fazer isso é o Supremo Tribunal Federal, seja no plenário ou seja por uma de suas turmas. E pronto, acabou. O que passar disso que eu acabei de explicar para vocês é desinformação. É mentira. E se não for do jeito que eu estou a te explicar cujas bases estão no Código de Processo Civil, na Constituição Federal e nas leis vigentes, se não for assim, é um golpe. É um golpe. Eu não acredito em golpe. Eu acredito que eles tentarão fazer uma normativa a partir dessa negociata da eleição da presidência da Câmara de Deputados Federais e Senado. E se for assim, será como eu acabara de explicar. Diferente disso, qualquer outra situação é golpe. Por isso, eu peço para você, nesse momento, dar uma paradinha, escreva sem anistia. Golpe não haverá. O bagrezinho está pegando de 11 a 17 anos de cadeia. Bolsonaro pegará de 22 anos a 30 anos de cadeia. Só pela tentativa de golpe de Estado. Só pela tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito a partir de uma organização criminosa que planejou, que incentivou, que financiou, que propagou o golpe, a tentativa de golpe de Estado no Brasil. não estou aqui para mentir, para passar a mão na cabeça de ninguém. Não gostou, senta e aprende. Ou então, vai se lascar. Meu querido e minha querida, golpe não haverá. E é sem anistia. Pode tripudiar, pode superniar, pode fazer o que você quiser, que não haverá anistia. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com a Procuradoria-Geral da República, não aceitarão qualquer tipo de negociata que venha flexibilizar as atribuições e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, bem como do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, é o Supremo Tribunal Federal que dá a última palavra em relação a qualquer normativa estabelecida no Brasil. Se é válida, constitucional, ou se não vale absolutamente nada. Se é inconstitucional. E derruba desde a sua origem. Eu gostando ou não, você gostando ou não, bolsonarista de extrema-direita, é assim que funciona. Supera. Perderam as eleições, Bolsonaro abusou do seu direito político, do seu direito econômico, enquanto presidente da República, e por isso foi considerado inelegível. Todas as ações têm consequências. E quanto mais poder, quanto mais alto você estiver dentro da estrutura administrativa do poder no Brasil, mais responsabilidade, mais responsabilização lhe será requerida. E o que foi que aconteceu com o Bolsonaro está acontecendo. Por isso que eu digo, repito, não haverá anistia e Bolsonaro vai para a cadeia. O quê? O que ele fez? Ele vai responder por tudo. Já começou e já está respondendo no âmbito eleitoral e vai passar a responder no âmbito criminal. O que que aconteceu? Vou colocar aqui para a gente ver. Polícia Federal já reconheceu que Bolsonaro cometeu crime e ele será indiciado e vai sair ainda agora toda essa situação. Não vou botar não, porque senão fica mais demorado, vai enrolado. deixa eu explicar eu mesmo aqui, você e eu, você e eu. A Polícia Federal reconheceu que Bolsonaro cometeu crime em relação às joias. Polícia Federal já tem provas que no dia 30 de dezembro de 2022, quando Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos porque ele sabia que ia ter a tentativa de golpe. E aí ele fugiu ocorreu, saiu fora, saiu na braquiara. O que que aconteceu? A Polícia Federal descobriu que no dia 30 de dezembro de 2022, Mauro Cid encheu a mala, aquela mala, você lembra da mala? Encheu a mala de joias e foi junto com Bolsonaro para os Estados Unidos. Bolsonaro aproveitou do avião oficial da Presidência da República enquanto ele ainda era presidente, dia 30 de dezembro de 2022, porque no dia primeiro de janeiro de 2023, ele já não poderia mais usar avião da FAB, avião da Presidência da República e nem mesmo passaporte diplomático. Então, ele aproveitou isso, levou quase um milhão de reais, transferiu dinheiro para os Estados Unidos e levou a mala cheia de joias carregada por Mauro Cid e colocada por Mauro Cid. Isso quem disse foi Mauro Cid e foi para os Estados Unidos. Chegou lá, tudo isso foi repassado para Lourena Cid, o general pai de Mauro Cid, que foi, então, vender essas joias lá nos Estados Unidos. Sempre avisados e falados, ó, seja discreto, não fala que essas joias são minhas da Presidência, nem nada disso, porque Bolsonaro tinha ciência e consciência de que ele estava cometendo um crime e tudo foi feito a mando e comando dele e a Polícia Federal tem provas de tudo isso, tanto que a Polícia vai indiciar Bolsonaro pelos crimes de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, além dos crimes tributários. em que está envolvido Mauro Cid, Lorena Cid, inclusive, muito possivelmente, Michele Bolsonaro também será indiciada por esses crimes. E esse crime de desviar ou se apropriar de bem público é um crime contra a administração pública, conhecido como peculato. é quando você se apropriar ou você desvia o bem público em proveito próprio usando do seu cargo para isso. Pena de reclusão de até 12 anos, além de organização criminosa, além dos crimes alfandegares, porque saiu para lá, foi para lá, sem declarar, entrou nos Estados Unidos sem declarar, aí ele vai responder lá por crimes financeiros e fiscais lá também, me lembrou Donald Trump, que foi condenado por 34 crimes financeiros lá nos Estados Unidos pelo júri de 12 pessoas por unanimidade. Um parece com o outro. Entrou lá sem declarar, voltou para o Brasil com joias para entregar para o Tribunal de Contas quando foi pego, recuperou algumas. Quem? Frederico Vassep, o seu advogado, entrou também no Brasil sem declarar e tinha que ter feito toda essa situação. Então, a Polícia Federal disse que vai concluir ainda esse mês e fazer um iniciamento em que tudo será enviado para o Supremo Tribunal Federal, para o relator Alexandre de Moraes, que então intimará e notificará o Procurador-Geral da República, Paulo Gornet, para decidir o que ele vai fazer. Vai denunciar, vai arquivar, bota, bota, bota aí. Gornet não é Aras, ele vai fazer as denúncias, pode ter certeza disso, por isso que eu digo, repito, não haverá anistia para ninguém. Cartão de vacina, foi concluído o inquérito, Polícia Federal ali colocou em curso o crime de falsidade de documento público e falsidade ideológica. Concluiu, indiciou, Polícia Federal enviou para Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes notificou Procurador-Geral da República para ver o seu posicionamento. Denuncia, arquiva, pede mais diligência. Paulo Gornet pediu uma diligência reconhecendo a falsidade ideológica e a falsificação de documento público, que são crimes que dá mais de dez anos de cadeia. Paulo Gornet pediu uma diligência para saber se o documento falsificado, o cartão de vacina, foi usado. Ele precisa saber disso para pedir a pena, porque se o falso já é um crime, tem pena X, se ele pegou esse documento falso e usou, pena é maior, porque ele usou o documento público falsificado. Pediu para a Polícia Federal trazer provas e saber se Bolsonaro usou ou não usou o cartão de vacinação falsificado. A Polícia Federal disse que já está concluindo, um delegado e um grupo de agentes foram para os Estados Unidos para trabalhar junto ali com a FBI para descobrir toda essa situação, tanto de questão de crimes financeiros que Bolsonaro deve ter praticado lá, bem como essa questão de se ele usou ou não o cartão de vacina lá nos Estados Unidos. E a Polícia Federal disse que até o final desse mês vai concluir esses dois enquetes policiais em que reconhece que Bolsonaro cometeu muitos crimes junto com um grupo ali de primeira monta de coronéis, generais, familiares, aliados, que deu todo o suporte para esses crimes. inclusive a polícia, a polícia não, não foi nem a Polícia Federal, foi Paulo Gonet. Paulo Gonet está vendo conexão entre a falsidade do cartão de vacina e a tentativa de golpe na situação da fuga de Bolsonaro. Porque Bolsonaro falsificou o cartão de vacina, você já parou para pensar por quê? Porque ele falsificou o cartão de vacina dele? para garantir uma fuga em relação à tentativa de golpe. Porque depois do dia 1º de janeiro, ele não seria mais presidente da República. Então, ele não teria mais passaporte diplomático, nem avião da presidência, nem nada disso. E para que ele pudesse sair para ir para qualquer outro país, assim como todos nós, ele teria que ter o cartão de vacina. Aí, o que que ele fez? Mandou falsificar o cartão de vacina para ter o suporte necessário para uma fuga. Isso não sou que o que está dizendo, não. Paulo Bonet está vendo essa conexão. Ó, tudo ali engendrado. E tem uma outra conexão em relação às joias e à tentativa de golpe. Tem, André? Tem. Polícia Federal está atrás para saber de onde Mauro Cid pegou o dinheiro de R$ 100 mil que um outro coronel, isso tudo tem conversa de WhatsApp, pediu para Mauro Cid. Esse coronel, antes do dia 8 de janeiro, conversa de WhatsApp, esse coronel pediu para Mauro Cid, nós precisamos de dinheiro. Para quê? Aí o coronel falou, para material, para as passagens e para alimentação. Para quê, André? Esse coronel que estava pedindo dinheiro para Mauro Cid, ia buscar, Polícia Federal já tem provas, que foi e buscou um grupo de elite das Forças Armadas, dos kids pretos, do Rio de Janeiro para o acampamento de Brasília para participarem e orientarem toda a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E Mauro Cid, então, nessa conversa, falou assim, 100 mil dá? Aí o outro coronel, isso tudo conversa de WhatsApp, que a Polícia Federal tem, está no relatório da Polícia Federal. Falou assim, de início dá. De onde veio esse dinheiro que Mauro Cid, segundo a Polícia Federal, enviou para esse outro coronel? para trazer kids pretos para participar do 8 de janeiro. Quem pagou? Mauro Cid pegou do bolso dele? Do ex-ajudante de ordem, de ordem, de ordem de Bolsonaro. E esse dinheiro, será que veio dar joias? Se veio, a Polícia Federal vai ter que provar tudo isso para que esteja tudo conectado. se não, serão crimes autônomos sem conexão. Meu querido, minha querida, eu sei que não haverá anistia e que Bolsonaro vai responder por todos os seus crimes. A extrema-direita, os bolsonaristas, pode espernear, pode propagar um monte de mentira nas redes sociais como estão propagando, pode criar essas teorias malucas, muitas, não são malucas, muitas são propositadas para exatamente ser propagadas nas redes sociais e enganar as pessoas e trazer aquele sentimento de que Bolsonaro vai voltar, que em 2026 Bolsonaro vai voltar. A ilusão, o fanatismo, a cretinice de muitas, de muitos e o oportunismo dos canadas. É isso que está acontecendo hoje dentro do Congresso Nacional com esse balcão de negociata. Aí depois não adianta falar que o Supremo é ativismo, judicial, que é isso, não, isso é Constituição, isso é direito, isso é justiça. E o que nós queremos? Justiça. Que cada um responda segundo a sua culpabilidade. Nós, se eu aprontar, eu vou responder. Se você aí que está do outro lado, se você aprontar, você pode ter certeza que não haverá amnistia nem para você nem para mim e que nós vamos responder segundo a medida da nossa culpabilidade. E assim tem que ser, senão vira balbúrdia, patifaria. E Bolsonaro não é diferente. Ele aprontou e aprontou muito e ele vai responder por tudo. E ele aprontou crente que ia dar o golpe. Por isso que aprontou tanto. e por isso que deixou tanto rabo e vai ser preso. E vai levar um monte de gente com ele. Já levou. Hoje tem mais de 150 pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. E tem mais um monte para ser condenado. O bolsonarismo levou essas pessoas para a cadeia. E Bolsonaro vai levar coronéis, generais, líderes religiosos e empresários. Inclusive já tem empresários presos. Coronéis presos. E ele vai levar muita gente presa com ele. E o que que nós queremos? Bota aí. Justiça sem anistia. Só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Só isso. Eu não vou falar mais não, senão vai ficar muito grande a live. Tem mais assunto aqui, mas não vou falar mais não. Não fica grande a live e depois vocês brigam comigo. Ou escreve aí, escreve, escreve. Sem anistia. Queremos justiça. E não interessa se seja de direita, esquerda, centro, não interessa. Seja quem for que aprontar tem que responder. seja quem for. E é isso que nós queremos. Justiça e somos resistência e sem anistia. Quem gosta, meu querido, fica, comenta, compartilha e vai pra cima. Quem não gosta, senta e aprende. Ou então, vai se lascar, tá fazendo o que aqui? Porque aqui nós vamos falar, aqui nós vamos mostrar e pronto, acabou. Entendeu? Gostou? Curte, comente, compartilha. Não gostou? Não se preocupe, não se preocupe, porque nós vamos continuar falando, explicando, dizendo, agindo e reagindo. E é sem anistia. E para de chorar. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, a sapiência, a resistência, tamo junto sempre. Na próxima live, se cuida. Saúde, saúde.